Enquanto você pensa, pensa, as notícias vão acontecendo. Marília Mendonça lamenta, sofre ao ver seu nome envolvido em golpe. Estado de saúde da atriz Araciba Namanian preocupa fãs e amigos. Jojó Totinho lamenta perder um grande amor para a Covid-19. Ainda tem outras notícias de estado de saúde de Renival Lacerda, Zezé de Camargo, Sofrimento de William Bonner e também Ludmilla. Então, se inscreve no canal, aperta no sininho, compartilha, conta para todo mundo que hoje o vídeo está polêmico, bem polêmico. Fala galera! Primeiro de tudo, não esquece, curte o vídeo, se inscreve no canal, é super, mega importante. Mas olha, deixa eu te contar o momento difícil vivido pela cantora Ludmilla. Ela foi vista aí, ó, na cidade da polícia no Rio de Janeiro. Ela foi lá fazer um B.O. e pedir investigações sobre um perfil do Twitter falso que está espalhando para todo mundo que ela teria traído sua esposa Bruna Gonçalves com outra dançarina, a Tássia de Carvalho. A gente até comentou aqui no vídeo de ontem, mas a Ludmilla quer providências, quer investigação, quer saber quem criou esse perfil e quer cadeia. Dizem que Ludmilla até teria contratado investigações, um detetive particular, para saber quem foi essa pessoa que quer destruir seu casamento. Tem gente pensando que foi algum jornalista, fofoqueiro, eu não sei, eu acho que deve ter sido alguém próximo a Ludmilla e muita gente está tentando saber. O perfil diz que ela trai a esposa há um ano. Será? Sim ou não? O que é que você acha? A situação está difícil para a Lud. Quem também está passando por momentos bem difíceis é a dupla Zezé de Camargo e Luciano. Como assim? Na última live que eles fizeram, parece que alguém da equipe, alguém da banda, já estava com Covid-19, com coronavírus e teria passado para boa parte da banda. Aí, o nome da dupla Zezé de Camargo e Luciano foi envolvido numa polêmica. Depois que a nova live foi cancelada, muitos veículos de comunicação informaram que a dupla Zezé de Camargo e Luciano estava com Covid-19. A gente também contou no vídeo anterior que eles fizeram exames e que o exame deu negativo. Mas tem muita gente afirmando, muitos jornalistas, muitos sites de fofoca afirmando que eles estão, sim, infectados e, por isso, cancelaram a live. A assessoria de imprensa da dupla negou, mas a polêmica agora gira em torno da política. Tudo no Brasil é política. Zezé de Camargo e Luciano teriam negado que estivessem com Covid-19 para negar a pandemia do coronavírus. O que é que você acha? O assunto é bem, mas bem polêmico. Já quem está muito triste é a atriz Cláudia Raia, que usou as redes sociais essa semana para lamentar a morte de Regina Célia da Silva, que foi a babá dos seus filhos Enzo Celulare e Sofia Raia durante muitos anos. A atriz escreveu, Quero deixar aqui uma singela homenagem para expressar todo o meu amor e minha gratidão por você ter sido esse ser de luz em nossas vidas. Você nos ajudou muito. Fez muito pelos meus filhos. Sem você, eu não teria conseguido chegar onde cheguei. Escreveu a atriz e continuou a homenagem. Você foi minha fiel escudeira, um ser humano precioso com um coração gigantesco. Uma pessoa que só cuidou de anjinhos. E tenho certeza que sua passagem será feita com muitos anjos lindos, música, dança. Muita alegria. Regina Célia da Silva, nossa bazinha. Vai em paz, meu amor. Te amamos muito. E sempre continuou a atriz. Muita gente, muitos famosos também lamentaram. Muita gente conhecia a babá dos filhos da Cláudia Raia. E a gente se solidariza com a atriz. Já a cantora Marília Mendonça está passando por um momento bem complicado. É que é uma quadrilha de golpistas bandidos. E estão enviando cartões de presentes com desconto, com promoções para os fãs da cantora nas redes sociais. Bom, sempre que Marília Mendonça posta alguma coisa em suas redes sociais, essa quadrilha estava ou ainda está assediando os fãs da cantora, enviando cartões de presente, enviando links com desconto usando o nome da cantora. Os descontos chegam até mil reais ou 10% de cada produto, em nomes de bancos, em nomes de lojas. Mas aí é tudo um golpe. O fã clica lá naquele link e aí tem seus dados conseguidos pelos bandidos. A cantora e sua assessoria já foram às redes sociais pedir que os fãs não acessem esses links. Marília está sofrendo muito por ver seu nome envolvido em esse golpe. E todo mundo sabe que a cantora é sempre muito quietinha, muito discreta, foge de polêmica. Quem está passando por um momento também muito complicado é o apresentador da Globo, do Jornal Nacional, William Bonner. Primeiro, o apresentador teve o nome do filho, Vinícius Bonemer, envolvido numa polêmica com o auxílio emergencial que a gente contou aqui no bloco social. Agora ele e a ex-esposa Fátima Bernardes vêm recebendo ameaças por e-mail, pelo WhatsApp. Pessoas que dizem que sabem onde a família mora, com quem mora, onde vão. William Bonner chegou a comentar que nas ruas está difícil, está complicado sair. As pessoas que já dedicaram a ele parabéns, hoje fazem ameaças. Pessoas que já fizeram ameaças, hoje dão parabéns. A TV Globo postou, comunicou a toda a imprensa uma nota de repúdio às ameaças. E Fátima Bernardes teria ido à polícia, teria acessado o judiciário para pedir investigações. Toda a família de William Bonner e de Fátima Bernardes vêm recebendo essas ameaças. E a Globo está muito, mas muito preocupada. Já a digital influencer Jojo Toddynho lamentou a morte de Maria Helena, de 60 anos, mãe de criação da cantora. Ela morreu vítima da Covid-19. Deus tirou de mim uma das pessoas mais importantes, que foi essencial na minha vida para ajudar a minha avó e eu me tornar quem eu sou hoje. Uma das pessoas mais lindas que eu conheci na minha vida e que foi peça-chave para que eu não me perdesse por esse mundo. Já o cantor e compositor Genival Lacerda segue preocupando a família. Ele ficou famoso em todo o Brasil com músicas como Severina, Chique-Chique e De Quem É Esse Jegue. Hoje, com 89 anos, sofreu um acidente vascular cerebral, o AVC, e segue internado na zona norte do Recife. Segundo o filho, João Lacerda, Genival Lacerda estava bem, não apresentava nenhum problema. Ele mora em boa viagem no Recife. E aí, na última terça-feira, após ter ido dormir, ele acordou passando mal. Foi levado ao hospital e aí os médicos pediram que ele ficasse pelo menos cinco dias em observação. A gente vai torcendo, 89 anos, mas se Deus quiser, passa dos 100. A gente fica mandando muitas orações. Já o estado de saúde da atriz global, Aracy Banabanihan, preocupa. Ela, que está com 80 anos, segue internada no Centro de Terapia Intensiva, CTI, na Casa de Saúde São José, zona sul do Rio. Ela deu entrada na última segunda-feira à noite, com insuficiência respiratória. A atriz foi submetida a um exame para saber se está com Covid-19, mas até agora não foi confirmado ou negado. Segundo o site Extra, a Casa de Saúde São José informa que a atriz Aracy Banabanihan foi internada ontem, 25, na CTI, com quadro de insuficiência respiratória. Seu estádio de saúde expira muitos cuidados e a equipe médica está realizando uma série de exames, entre eles o teste de Covid-19, que até agora não foi divulgado. Muitos foram os famosos e, claro, muitos fãs como a gente, que lembra dela como Cassandra em Saia de Baixo. Estamos aqui fazendo muitas orações e torcendo pela saúde, pela recuperação da atriz. E aí, gostou do vídeo? Então curte, comenta, compartilha, deixa seu recado, se inscreve no canal Bloco Social.